É só isto, não é nada. É só para mim. Também eu. Essa é verdade. Ora, vamos lá ver. Mas ela tem um corpo, esquece, sabe este corpo dela? Ela é toda líquida. Mas ela é líquida, é verdade. Mas depois tem um corpo fenomenal. Não, tudo, esquece. Ela tem um corpo fenomenal, não é para ti. A espanhola ganhou... Não, não, não é para ti. Fecha a mãozinha, por favor. Ganhou uma portuguesa, foi? Prata. Ah, é? Como é que ela se chama? Patrícia Mambo. Ah, pois exato, era do atletismo. Não, é salto. É salto, eu sei. Esta, ela é muito pesada. Ela é mais que nem é. Ganhou de prata. Ganhou, foi agora. Pois eu sei, porque ontem... Ai, ai, obrigada. Não, pois eu ontem sabia que ela... Vinha lá fazer um salto e ficou apurada. Sim, mas agora ganhou aquela ouro. Foi a de prata, que espetáculo, maravilha. Foi espetacular. Pois. Não, foi muito bom. Muito bom mesmo. É só elas e as enfermeiras do São João a fazer o serviço, pá. Que remédio, não é? Tudo corre bem, é o que interessa. É isso. Que eu hoje estou aqui... Abri e fechar a mãozinha. Minha querida, não tenho culpa. Não, não. Vieram 60 de a 2. Ah, pá, 60 de a 2, mas eu ontem cheguei aqui às 2 menos 1 quarto e era a vossa hora do almoço. Fui para ir embora. Ah. Ah, pois é. Mas vinha às 2 e meia. Oh, filha, fui almoçar na matozinha. Depois, olha, com a barriguinha cheia, fiquei cansada. Fazia duas horas. Deixa de estar aqui. E vinha. Não, mas o problema é que já estava cansada, que eu não moro aqui perto. Ah. Pois é, fui cansada, fui embora. É como acontece. Por isso hoje sujeitei-me. Mas pronto, está tudo bem. Abri e fechar a mãozinha, pode ser? Tudo bem. Só a alegria de vermos ali a bandeira portuguesa em Tóquio. Vinha, está comendo a mãozinha. Vinha, está comendo a mãozinha. Ai, vai dar para todos à manhãzinha. Prata. Muito bem. Prata. Olha só, como ela vai banhá-la. Pratazinha. Prata. Já está comendo a mãozinha. Mesmo assim, olha, é muito bom. Outra vez. Com quem? Já seguiram as placotas para o senhor? Sim, não sei. Estou lembra de festar. Ah, foi rapidinho. O brito tem sim. E ele agora, o peixe. Já temos o cuidado? Já precisamos de nada e não sois não? Sim. Não está tão nada. Agora a nossa parte, é que o ar acude era inícita. O ar já está funcionado? Está na mãozinha? Já? Já, já. Já o ar acude. O que eles fizeram? Mas na mãozinha. Não, não. Você falou que não. Não, não. Não. Eu fiz um pomido disso. Oh, não. E eu comitou tudo. Obrigado.